Vou selecionar novamente o plano da turbina Vou abrir um esboço nele Vou marcar a opção estrutura de arame para visualização Vou selecionar essa aresta Deixa eu até desenhar um arco aqui Partindo desse ponto Vou deixar ele colinear Vou deixar ele padrão em para construção Vou dar um offset de 5mm 5mm nele Vou selecionar a ferramenta linha Partindo desse ponto aqui Uma linha até o ponto médio Certo? Essa linha de construção pode fixar Pode fixar ela aí Uma referência Vou aparar essas duas que sobraram Vou botar uma medida Dessa linha até essa extremidade aqui Colocar aí 47.5 Vou dar um offset dessa linha agora De 1mm Vou desmarcar essa opção selecionar cadeia Que eu só quero o offset dessa linha Que eu só quero o offset dessa linha 1mm Para dentro Confirma Essa extremidade posso fechar Ok? Vou desenhar aqui Perfil 1mm Perfil 1mm Manter essa relação Só vou adicionar Só vou adicionar a cota aqui De 25 Ok? Vou criar aqui uma revolução A referência O eixo de revolução Vai ser esse aqui Confira Vou selecionar novamente O plano da turbina Vou deixar aquela opção De estrutura de aranha ativa Novamente Partindo do ponto médio aqui Vou desenhar uma linha Mais ou menos Até ali Vou até amarrar essa cota aqui Amarrar ela com 25mm É bom Desenhei uma linha vertical Dá para amarrar ela aqui também Colocar os 17mm E agora vou fazer uma spline Uma spline E vou distorcer ela um pouco Ok? De modo que ela não chegue a pegar Nesse ponto aqui Tá certo pessoal? Distorce só um pouco a spline Feito isso Pode criar então uma revolução Confirma Olha só Plano direito novamente Cobrir o esboço aqui De novo com a estrutura Verão ela aparecendo Vou desenhar aqui agora uma linha Uma linha de centro Tá certo? Só vou marcar um ponto Que coincida com essa linha Aresta E com essa linha Ok? Feito isso aqui Eu vou desenhar um perfil Com um corte revolucionado Que a gente vai fazer Vou colocar as medidas Que a gente vai fazer Essa parte interna Eu tô inventando Essa parte interna Não mostra Nenhuma das vistas Então eu tô inventando Então mais ou menos assim Vou desenhar uma linha de centro Aqui Colinear Inteligente Feito isso aí Criar um corte Por revolução Com base na linha de centro Ou nessa linha Tanto faz Confirma Vou chamar a ferramenta Filhete Um raio de ponto 5 Vamos selecionar Essas arestas Aqui Da parte de trás Da turbina Todas elas Opa Opa Feito isso Pode salvar Feito isso